Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos a festa de Santo André. Santo André, irmão do apóstolo São Pedro, claro, São Pedro é muito mais famoso do que o seu irmão Santo André, no entanto, Santo André tem uma grande mensagem para nos transmitir. Veja, nós olhamos para o apóstolo Pedro e vemos com clareza a sua fé. Foi ele quem professou a fé, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A profissão de fé de Pedro é aquela que Jesus disse sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Um outro apóstolo que estava sempre próximo de Jesus, na intimidade de Jesus, era São João. São João é o apóstolo do amor, da caridade. O próprio Evangelho chama São João de o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus na última ceia e aquele que, assim, na sua carta, nos revela que Deus é amor. Então, as virtudes da fé e da caridade parecem estar ligadas aos apóstolos Pedro e João. No entanto, pode parecer estranho, Santo André está muito ligado ligado com a virtude da esperança e, por isso, é muito oportuno que a gente inicie o tempo do Advento celebrando a festa de Santo André todos os anos. Todos os anos, o dia 30 de novembro está sempre por volta do início do Advento. Nós estamos sempre ali iniciando esse período que é marcado por uma grande esperança. O Advento, a palavra Advento quer dizer a vinda de Cristo, o Advento coloca o nosso coração verdadeiramente assim como um foguete voltado para Jesus, querendo nos encontrar com ele. Então, nessa dinâmica, o que é necessário, o que é importante nós fazermos para que possamos ir para o Cristo, para que o Cristo possa vir até nós. Pode parecer estranho, mas a palavra é a cruz. É este o veículo, é este o caminho que nós devemos utilizar para ir até Jesus e para que Jesus venha até nós. Por quê? Porque, vejam, quando nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida de oração, fazemos atos de fé, atos de caridade, atos de fé, atos de caridade, o que acontece? A pessoa que vai crescendo na fé e na a caridade, na sua vida de oração quer verdadeiramente se configurar a Jesus, ser igual a Jesus, se transformar em alguém que possa dizer, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. É por isso que as pessoas que estão no caminho da santidade são levadas e impulsionadas, como uma flecha que sai do arco e vai em direção ao alvo. Os santos, as pessoas que têm verdadeira esperança, querem o encontro, desejam ardentemente o nosso encontro. O que nos leva a ter tanta esperança, a ter essa vontade de se unir a Jesus, essa vontade que a gente, quando o santo vive, vive na esperança de se encontrar com Jesus o quanto antes, como Santa Teresa d'Ávila, que escreveu uma poesia dizendo que morro porque não morro, tal era a vontade que ela tinha de se encontrar com Jesus, como São Paulo que diz, para mim viver é Cristo e morrer é lucro, lucro de encontrar com Jesus, de estar com Ele. O que faz com que estes santos tenham tanta, tanta, tanta vontade esperança. Veja, pode parecer estranho, mas o que faz com que eles vivam isso é a memória. A memória é aquilo que nos leva para o futuro. Você vai dizer, mas padre, memória é coisa do passado, como vai ser a esperança do futuro. Exatamente, mas é que nós precisamos recordar o que Jesus fez por nós, o que Nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Então, vendo o amor com que Ele nos amou, nós nos lançamos na direção dEle para amar-O de volta. Foi isso que aconteceu com Santo André. Segundo uma antiga lenda que foi transmitida por Tiago de Vorage na sua legenda áurea, Santo André, que foi martirizado na cidade de Patras, na Acaia, foi crucificado com aquela cruz que recebeu o nome de Cruz de Santo André, ou seja, uma cruz em formato de X. Pois bem, quando trouxeram a cruz para crucificar Santo André, Santo André entrou em êxtase, em júbilo ao ver a cruz que vinha. Ele não teve horror daquele instrumento de suplício, mas ele saudou a cruz. A oração latina que foi transmitida pela legenda áurea diz o seguinte ó boa cruz, que do corpo do Senhor recebeste a formosura, a beleza, o esplendor. Veja, a cruz não é horror para o cristão, ela é toda ela cravejada de joias preciosas, e a joia preciosa que craveja a cruz e que faz com que ela seja valorosa, valiosa e maravilhosa é exatamente o corpo e o sangue de Cristo, que dela penderam. Santo André olha para a cruz e lembra do amor de Cristo, essa é a beleza, é a memória, memória do que Cristo fez por mim. Eu olho para a cruz e vejo, ele me amou, como não vou amar de volta? Ele se lançou à cruz por mim, como não vou abraçar a cruz por ele? Então, Santo André continua a oração, diz que a cruz tanto tempo foi desejada, tão ardentemente amada e sem descanso procurada. Então, é esta a cruz que Santo André desejava há muito tempo. Para a minha alma ansiosa, estás por fim preparada. É tal e quando com o piente ânimo preparada. Então, Santo André diz, pede à cruz que o retire do meio dos homens e que o devolva ao mestre, a quem ele pertence. Acti pe me abominibus et rede me magistro meo. Tirai-me dos homens e dai-me a Jesus, que é o meu Senhor, meu Senhor amoroso. Vejam, o que a esperança faz com uma pessoa? É uma esperança que está toda ela moldada pelo amor, pelo desejo do encontro, porque é próprio do amante querer estar com o amado. Enquanto ele não está com o amado, a sua alma se dilata numa grande esperança, num grande desejo de que esse encontro aconteça. Então, a cruz para Santo André e para os santos não é um instrumento de tortura, mas é um instrumento do encontro com Jesus, do encontro com o seu Deus amado. Ele conclui a oração dizendo que por ti me receba, aquele que por ti me resgatou. Ut per te me recipiat, cui per te me redemite. Meus queridos, nesta festa de Santo André, abracemos a cruz, é o início do Advento, faça seus propósitos de penitência, abrace suas pequenas cruzes de amor e você estará verdadeiramente vivendo o Espírito do Advento quando você, recordado de todo o amor com que Cristo amou você, quiser abraçar a penitência para amar de volta aquele que se entregou por você. Vamos nos lançar na esperança, na alegria da esperança de saber, com a memória, Ele nos amou. Então, se dilata o nosso coração para amar de volta e abraçarmos e nos encontrarmos com aquele que deu a vida por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.